E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora de cenário político e eleições municipais. Eu converso com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada pela presença e vamos falar, né? Agora está chegando à reta final das convenções, último dia hoje. Nós já temos a definição aqui de São Paulo, saíram até os nomes de alguns vices. E eu queria saber como é que você está vendo essa configuração toda para o estado de São Paulo. Nós tivemos uma última pesquisa que mostrava empate entre o prefeito Ricardo Nunes, o Boulos e também o da Atena. Mas como os partidos discutindo essa questão de vice, algumas dúvidas, sempre a eterna dúvida da Atena vai até o fim mesmo. E uma polarização muito forte, né? Aqui em São Paulo a gente pode falar tanto da capital como do estado. No estado, historicamente, o PSDB sempre foi a principal força política, né? Que fazia mais prefeitos e perdeu essa condição desde as eleições de 2020, quando o PSDB, do Gilberto Kassab, hoje ocupa a maior parte das prefeituras, né? Então essa eleição vai ser interessante para determinar se o eleitorado vai ou não sufragar essa movimentação política dos prefeitos. Na capital, a eleição vai começar a esquentar agora, como você falou, não é? Me parece que... Interessante que em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, não está acontecendo essa polarização entre o PT e o PL, né? Entre Lula e Bolsonaro, né? O PT sequer tem candidato e o PL indicou só o vice do Ricardo Nunes. O PL está apoiando... Mas o Bolo já é representante, né? Sim, sim. Mas é a primeira vez que o PT não lança um candidato próprio à prefeitura aqui da capital, né? Aliás, foram 13 capitais que dessa vez o PT abriu mão. Ele apoia aliados, não é? Talvez ele não queira repetir o resultado muito ruim das eleições anteriores. Então ele preferiu apoiar, talvez aproveitando até as forças regionais mesmo, não é? É, acho que todos os partidos têm essa característica, né? Eles avaliam se é viável ou não ter candidato próprio. E se a resposta for negativa, eles apoiam alguém do mesmo campo político que tenha, ou que se perceba como mais competitivo, né? Mas aqui a gente precisa ainda esperar um pouquinho, Denise, porque ainda tem um prazo agora para o registro efetivo das candidaturas, né? Não necessariamente todos os candidatos que são aprovados nas convenções acabam sendo registrados como candidatos na justiça eleitoral, não é? Então ainda dá tempo aí de aparecerem algumas surpresas, tanto em São Paulo como em outras cidades também, né? É, na semana passada nós tivemos aqui o presidente do tribunal, regional e eleitoral, não é? E ele falava exatamente disso, que até 20 dias antes um candidato pode desistir e trocar outro mesmo tendo registro. Sim, sim. Ainda tem essa margem, tem um prazo para o registro, os nomes, mas ainda tem um prazo adicional para a desistência. Pois é, então, incertezas ainda não foram totalmente eliminadas do cenário, né? Mas aqui na capital, aparentemente, nós estamos caminhando, salvo uma grande surpresa, a minha avaliação pessoal, para um segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Agora tem, assim, até a força da Terra, até pelo recall dele como apresentador, ele sai nas ruas, muita gente nem sabe que ele é candidato, mas que o conhece já há muito tempo, que ele tem um trabalho em TV, há muito tempo, ele é muito conhecido. E Pablo Massal também é conhecido pelo trabalho dele, não é? Através de redes sociais, ele nem deve ter espaço na TV, pode participar de debates e sabatinas, mas espaço para a propaganda, pelo tamanho do partido dele. E ele definiu o vice ontem, mas ele já veio com força também na pesquisa. Na sua avaliação, tem possibilidade de uma virada em relação a isso? O eleitorado já está mais ou menos sabendo o caminho? Eu acho muito difícil, viu, Denise? Você falou aí, a questão do tempo de TV vai prejudicar tanto o Pablo Massal, que não terá tempo, como o Datena, que terá um tempo muito pequeno. E outra questão importante, nenhum dos dois conseguiu montar uma frente, uma coligação pluripartidária, capaz de mobilizar vereadores, cabos eleitorais. Então, esses dois nomes, o Marçal e o Datena, têm um recall muito grande, não é? Mas me parece que na hora da onça beber água, o que normalmente costuma contar mais nas eleições é tempo de TV, a estrutura de campanha. Então, essa é mais uma razão que sugere, não é? Claro, podem acontecer surpresas, mas o cenário básico, que eu acho que todos os personagens estão trabalhando, é um segundo turno entre Boulos e Nunes. E a gente precisa mencionar também a deputada Tabata Amaral, né? Também não tem uma coligação muito grande, mas tem um tempo de TV maior do que esses outros dois nomes, não é? E terá também um arco de alianças que pode fazê-los até surpreender na reta final. É, e agora definitivamente ela desistiu de Datena, que ela contava com ele como vice, ele deu essa palavra de início, acabou mudando de partido e sendo candidato próprio do PSDB, e ela anunciou Lúcia França, que é a mulher do ministro França, Márcio França, ela já foi candidata ao governo de São Paulo, junto com o Fernando Haddad, nas últimas eleições, e agora vai ser uma chapa por sangue. Pois é. São duas mulheres e as duas do mesmo partido. Exato, é. Então, se eu fosse apostar, assim, numa terceira via que possa ir se mostrando viável ao longo da campanha, eu acho que essa terceira via tende a ser a deputada Tabata Amaral, ainda que, de novo, ela tenha muito poucas chances de chegar ao segundo turno, a não ser por uma grande surpresa, né? É, inclusive ela perdeu algum espaço nas últimas pesquisas de intenção de voto, né? Talvez por falta de tanto espaço como os outros, e que os outros tinham novidades também a anunciar. Agora, nessa configuração aí, dessa mudança partidária toda que nós tivemos, por exemplo, o MDB, ele chegou, está com 838 prefeituras, pretende chegar a 900, a de Kassab passou de mil prefeitos no país, em São Paulo, passa de 306, né? Chegou a 306, pretende ampliar mais, o PL também cresceu no embalo de Bolsonaro, o PT pretende ampliar também o número de prefeitos, e no caso do PT isso é importante até para a base de apoio de Lula, uma eventual nova configuração de ministério, não? O PT, especificamente, não vem tendo um bom desempenho nas últimas eleições municipais, tanto em 2020, que o partido não elegeu nem 200 prefeitos na soma do Brasil, né? Mas em 2016 já tinha, foi aquela eleição logo após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E tem todas as investigações, já tem a reação contrária, né? Então o PT sempre teve, acho que a única eleição em que ele conseguiu ter um desempenho bom para prefeito foi em 2012, quando, se não me engano, ele foi o terceiro partido que mais elegeu prefeitos. De lá para cá, vem caindo. É possível que recupere um pouco agora, mas provavelmente não vai aparecer ali entre os cinco partidos que mais elegerão prefeitos, né? Historicamente, o atual MDB, ou PMDB, no passado, sempre é o partido que mais elege prefeitos no Brasil, né? Normalmente o PMDB, barra MDB, elege mais de mil prefeitos toda a eleição municipal. Na eleição de 2020 já caiu para cerca de 800, e se viu ameaçado ali pelo progressistas e pelo PSD, que elegeram os dois próximos de 700 prefeitos cada um. Então, para mim, a grande incógnita dessa eleição é qual será o partido que, na soma do país, vai eleger o maior número de prefeitos e ter uma chance real do MDB perder essa posição ou para o PSD ou para o progressistas, né? Partidos que cresceram aí de 2020 para cá, filiando partidos, filiando prefeitos que foram eleitos por outros partidos. É, o que eu falava que chama atenção. O Instituto já sabe que ele é secretário de Tarcísio de Freitas, ele é o presidente do partido, ele conseguiu ter esse relacionamento com os prefeitos e chamar o partido dele, né? E foi o que mais cresceu. É, em São Paulo o PSD cresceu muito no caso do PSDB, né? O PSDB, que também durante décadas foi o partido mais forte em São Paulo, perdeu força depois das eleições, não é? Tanto de prefeito como de governador e o PSDB, do Kassab, se valendo do fato de estar, apoiar tanto o Tarcísio de Freitas, como também apoiar o Lula, né? Em Brasília, o PSDB cresceu, conseguiu filiar, né? Uma quantidade muito grande de prefeitos, a tal ponto que se tornou o maior partido com mais prefeitos, não só em São Paulo, como se eu não me engano, hoje, na soma do país inteiro, né? Agora, na concorrência com os vereadores, rapidamente para encerrarmos, partidos que perderam vereadores, como é o caso do PSDB, como é o caso do PTB, há condições, pela concorrência ser menor, partidária, de fazer o número maior, pensando na base na Câmara? Na Câmara de São Paulo, você disse? É, essa é uma questão interessante, né? O PSDB saiu muito enfraquecido, né? das urnas em 2022, agora teve uma disputa interna muito grande na convenção entre os apoiadores do Datena e aqueles que queriam apoiar o prefeito Ricardo Nunes, mas é uma questão em aberto. É isso, eu agradeço a presença do Rogério Schmid, que é cientista político e espaço democrático. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Delisa, boa noite. Obrigado, Delisa.